Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativo sem nenhum pra ficar por dentro de todos os babados. E bora falar de Bianca Ignates, que essa semana já apareceu planíssima falando sobre, gente, mudança. Sim, que ela já vai se mudar, eu acho que até já se mudou, que o dono pediu a casa. E também ontem ela veio em seus stories falar que essa semana vão viajar. E ela deixou isso aqui lá, galera. Nós vamos viajar essa semana e eu quero fazer umas comprinhas, né? Tô aqui apostando, não sou besta nem nada. Essa aposta é sobre aquele cassino que ela mostra que tá ganhando, din din, a beça lá, galera. E a gente sabe que as viagens da Bianca é pura ostentação e gasto. Então tem que juntar bastante de din mesmo, não é mesmo, galera? Então é isso, gente. A Bianca se pronunciou, voltou ativa no seu Instagram, né? Depois do suposto babado, confusão e gritaria que até agora, gente, nada foi confirmado. Então o vídeo foi esse, espero que tenham gostado e deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo, fiquem com Deus, bye bye e até a próxima!